E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corrida. Isso aí que é muito barota, GTA. E no vídeo de hoje, pessoal, é o mapa de um criador novo, é um brother que tem um avatar de zumbi. Eu nunca vi mapa desse cara, mas ele lançou vários, a gente vai fazer vários testes. Essa coidinha aqui vai dar raiva, é GTA, mas eu acho que tem de tudo pra ser divertida, jovens. Vamos ver o que a gente vai conseguir arrancar aí. Mano, o Patifaria lotou a sala mais uma vez, eu mando salve no final pra aqueles que ganharem de mim. E se embora, sai mamilão. Ai, cara... Ah, sério? O cara mirou em mim, na moral. O cara mirou em mim. Isso é muito essa cara. Tem um brother que não largou o dedo da buzina desde que a corrida começou. Ele tá se cagando pra fazer curva, ele só quer buzinar. Ai, caralho, mano. Todo mundo me jogou na parede nessa porra. Olha, tem um cara que não parou de buzinar um segundo. Desde que a corrida começou, ele tá buzinando. Ele não parou, sério, não parou. Pior que é a corrida GTA. E ai, já começou a coisa a explodir já. A galera vai escutar a primeira explosão, já vai começar o inferno. Eu não queria estar aqui agora nessa posição que estou, porque vai... Ai, caralho, eu deixei um turbo ali, velho. Que merda, eu não sabia que tinha turbo, jovens. Eu não sabia que tinha turbo não ali, senhores. E a pista já começou por enquanto. Tá bem legal, né? Eu tô curtindo, eu tô curtindo a vibe da pista aqui. Pulando, fizemos salto até que bem. Eu preciso alinhar o carro pra não cair meio torto. Eu tô meio torto, né? Mas não, cai direitinho. Tá bonito, jovens. Tá bonito, tá bonitão. Ai, ai, começou a explodir tudo nessa caralha. Nossa senhora, explosão pra todo lado. Corrida GTA é o inferno. Eu vou preparar a minha micro SMG. Ih, caralho, não bem que... Ai, 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 ai. Ah, errei. Puta, errei feio, hein, jovens. Cacete, cadê o checkpoint? Calma. Tá ali no alto, dá pra patifar? Não dá pra patifar. Nossa, meu carro tá parecendo um peão das casas do baú lá, o peão do baú. Tá, tem que fazer o wallride. Acho que não adianta ir muito... Ah, vai dar merda, velho. Vai dar uma merda tão grande isso aqui. Puta que pariu. Ah, não, jovem. Não para, não para, amigão. Não para, amigão. Vamos lá. Capricha... Eita! Tá certinho o wallride aqui, ó. Tá da hora, jovens. Nossa senhora. Se travar aqui, mano, não vai rolar. Porque é GTA, a galera vai começar a mandar missão um no outro aqui. Vai dar uma merda tão grande isso. Ai, eu consegui. Puta que pariu. Que cagada sensacional. Não, sensacional. A cagada... E dá pra patifar, hein. Porque o checkpoint tava no chão, porque o checkpoint tava no alto. Mano, mas que cagada, assim, fenomenal. É ponto a ponto, então não tem voltas. Então eu mandei muito bem. É possível agora que eu abra até uma distancinha, né. É bem legal dos caras aqui. Porque eu acertei esse... Opa! Esse half loop com wallride, jovens. Pois é. Caralho, a gente tá começando a pegar a nomenclatura dos bagulhos, né. Quando a coisa ficar séria, jovens. A gente começa a pegar nomenclaturas, né. O half loop para o wallride. Mapa, por enquanto, muito bom. A gente conhece até a opcional, tá. O criador deixa bem claro que tá disponível. Mas não é necessário. Eu odeio aqueles mapas que precisam de turbo, tá ligado? Precisa do turbo pra passar na rampa tal. É legal, é legal. Mas é horrível, você joga com a galera, um pegando o turbo do outro, dá uma raiva desgracenta, né. E o mapa, por enquanto, tá bem equilibradão. O pessoal tá bem distribuído aí. É bom que tenha mais etapas que travem a galera. Pra que quem... Tipo assim, porque se não, o primeiro cara que fizer aquele loop com a wallride ali, tem uma vantagem absurda, né, jovens. Isso aí é meio ruim. Então a gente tem que torcer pra ter... Opa! Que da hora, velho. Caralho, que salto gostosinho, né. A gente só soltou o carro e foi, mano. Foi bacana, foi bacana. Então tem que ter mais coisa pra travar o mapa mais pra frente. Porque se não, quem faz aquele negócio ali primeiro, abre uma vantagem muito grande. Porque o resto da galera trava, né. Calmou, pra cá. Eita, pô. Tem que tomar cuidado pra não perder o controle do carro. Mano, eu tô tranquilão, velho, nessa corrida. Tô tranquilão mesmo, assim. Ela é muito gostosinha. O carro, o carro, o T20 teve um desempenho bacana nela. Oi! Caralho! Acabou. Acabou, jovens? É isso? É isso? Tô em quarto, senhores! Tô em quarto, senhores! Gostosinha. Eu curti o mapa. Eu curti o mapa. Espero que vocês tenham curtido também. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria agradecer a todos vocês pelo apoio recente do canal. A gente está batendo a média de 306 mil visualizações diárias. Isso é muito da hora. E nada disso estaria sendo possível se não fosse por vocês. Pelo apoio, pelo seu joinha, pelo seu favorito. E principalmente pelo carinho de vocês. Que me incentiva cada vez mais a produzir conteúdo. O feedback tá sempre muito positivo. E eu fico muito feliz com isso. Então, fumo no meu coração. Muito obrigado, pessoal. Bom, antes de terminar o vídeo, um salve aí, Killer Shadows ganha. Às vezes, né, Killer Shadows? Você ganha. É raro, mas às vezes você ganha. Salve aí, Killer Shadows. Gugu Leal, Diego, Rafa, Onze Maia, Eduardo, SDJ, Petrindade, Igor, Rachido, Sub Zero, Gabriel, Teme. Falar com o Martini. Nossa, o Martini tá mal, hein, Javis? E Star Break, pessoal. Muito obrigado. Espero vocês numa próxima. Abraço do Patife. Só fazendo continência. Faça também continência. Tamo junto, moleque. É nóis. Abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!